Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero encontrar todos bem. Estamos aqui para mais uma explicação referente ao dia 2 do 6. Nós vamos explicar a disciplina História com tema Objetos Escolares Antigos e Atuais. Vamos lá? Então, nós temos esse tema. Conhecendo alguns objetos antigos. Então, nós temos aqui, por exemplo, o estojo antigamente era feito de madeira. Então, ele não tinha estojo feito de material sintético ou como são os atuais hoje. Muitas vezes são feitos de tecido. Então, eram de madeiras. As carteiras, olha como eram. Então, tinha o assento na frente e o local de escrever ficava atrás do assento. E temos aqui uma caneta. A caneta, ela era de tinta. Você colocava a caneta na tinta e escrevia. Então, esses são alguns objetos escolares antigos. Conhecendo alguns objetos atuais. Observem como teve transformação. Olha esse modelo de estojo. A caneta. A caneta, nós temos a caneta muito usada, que é a caneta Big. O estojo totalmente diferente. Então, você pode comparar como eram antigamente e como são atualmente. Olha como são as cadeiras atuais. Então, na cadeira já tem, na própria cadeira, o local de escrever. E aqui nós temos um exemplo da cadeira separada da mesa. Então, é feito um encaixe. Você pode sentar ou pode usar a cadeira sozinha. Resumindo, crianças, no passado as escolas eram diferentes das escolas dos dias atuais. Muitas coisas mudaram. Realmente, muita coisa é diferente nos dias atuais. O direito a uma educação de qualidade é conquista de toda a sociedade brasileira. Então, crianças, antigamente, era muito mais difícil. Existem escolas que não tinham nem a mesa para escrever, nem o local para escrever. As crianças escreviam apoiando o caderno, às vezes, no braço, às vezes, nas pernas. Então, as coisas foram mudando e a qualidade chegou. Então, hoje nós aprendemos sobre os objetos escolares antigos e os atuais. Então, depois dessa videoaula, vocês vão pegar o caderno de história e vocês vão fazer o cabeçalho do caderno de história e responder as perguntas. A primeira pergunta, como eram os objetos escolares no passado? A segunda pergunta, como são os objetos escolares atuais? Então, você vai revisar através desse videoaula. Se você tiver acesso, você pode pesquisar em outros meios, por exemplo, a internet, revistas, livros antigos e responder essas duas perguntas, certo, crianças? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela presença e até a próxima!